e sabe rapaziada mais um vídeo começando rapaziada no vídeo de hoje mano o menor tá aqui com nós dá um salvinho aí para o pessoal vai tentar rapaziada hoje mano ele me viu na rua falou mano tô conseguindo raspar o apoio eu falei serão mano e ele já mandou mas na sua bairro que você manda eu trouxe a aro 20 para ele mandar mano será que ele consegue aro 20 só se liga do jeito que tá ó para quem acompanha no Instagram tá ligado que eu tô morrendo o apoio da aro 20 então rapaziada vou desafiar ele raspar o apoio da minha aro 20 e tem outro desafio aqui nesse vídeo mano ó cadê a garupa quebrou a garupa duvido você raspar aqui mano consegue Ah mas você raspando tá ótimo então bora ver manda aí na sua aí para ver se você tá conseguindo ou foi sorte aquele lá é o apoio Bora ver rapaziada se ele vai desenrolar mesmo você está gostando muito dele no canal rapaziada pretendo gravar bastante vídeo com ele pretendo também fazer umas coisas na bike dele então vamos lá para o vídeo vou estar mostrando para ver se vai desenrolar você que for novo já se inscreve no canal deixe o like que ajuda muito nosso trampo então vamos lá para o vídeo bora ver eu tô achando que ali foi sorte mano foi sorte bora ver ó aí mandou hein ó aí sim eu quero ver na 20 mano que a 20 tem um banco de mobo é um pouco mais estreita com o banco de mobo que não tem muito espaço bora ver manda E aí 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 e caramba moleque da zica mano aprendeu ontem esse bagulho mano já tá mandando uma coisa da hora é treino é treino esse bagulho bagulho isso é se você mandar uma vez não já era você perde o medo ó moleque já ó e vai e cuidado aí ó o barro tem que ficar esperto senão vai deslizar o pneu da frente você vai acabar caindo vai agora ó ó viu tem que ficar esperto para um não de um bagulho na hora que ela jogar assim ó não força não vai deslizar muito não se não vai deslizar a frente tem que vir mais na manhã já ó vai na manhã vai deixar ela descer ó isso vai aí ó viu tem que vir na manhã não precisa não precisa vir rapidão você não vai acabar caindo e agora ó só fica esperto com barro tem umas pedrinhas aqui tem um barro ali acaba aqui pega no pneu escorrega mano se tiver o vento aí desculpa aí ó bora toma aí mandou hein pessoal já viu que você manda na sua bike eu quero ver lá na aro 20 mano pega aqui eu quero só ver depois no final do vídeo tem que raspar garuba pessoal ver hein mano é rapaziada vou tá soltando na aro 20 na mão dele ele já falou que é mais difícil por causa do banco de bobo não é eu acho que é será mano eu acho que é a mesma coisa você tá criando bem a sua bike cai nada é rapaziada o cavalete que tinha na aro 20 acabou que tava batendo muito mano aí eu acabei que dei para ele colocar na bike dele ó agora sim não vai ficar jogando no chão a bike bora ver se vai desenrolar desse lado aqui se você se você crinar um pouquinho você já pega o câmbio passa a marcha por se você vai ficar se matando e aí no canote e bora ver se ele vai desenrolar será que vai ser de primeira mano ou será que ele vai demorar as tentativas se for de primeira é para esse lado apoiar ó aí vai lá raspar o o nossa agora tá buguei mano protetor de câmbio aí ele raspa o protetor de câmbio aí tá fácil para você só de vir aqui ó daqui para cá ó e aí e aí e aí você tomou fi aí que crindo hein tá bom daqui né para as pedrinhas né tá bom vai aqui ó você vem daqui ó você começa daí joga aqui ó vou fumar daqui ó de lado e bora ver se o bicho tá bravo mesmo é que tá meio que escorregando mas é o bom nesse pneu que ele gruda mais no asfalto ele tem mais aderência e se você ver que vai escapar não segura bike não pode soltar já você vê que vai escapar já pode soltar o bagulho essa bike aí rapaziada se você for segurar eu acho que ele tá chegando ali aparecendo mano lá do entra para no mercado se for ele pegou um aro 20 acho que não é não se não tinha descido vai agora 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 e aí ae moleque é mesmo esquema tem que fazer e pegou a manhã daqui ó de jogar aqui vai fazer a curva foi e que ainda mais né e bora agora e aí 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 e ele tá pegando a altura da bike é o certo mano ó ó o moleque tá malandro e o certinho tá pegando a altura da bike já aqui ó ó e o apoio é treta mano para raspar mano eu só falar é fácil é isso é aqui é muito brababá mano nesse youtube pelo amor de deus e o moleque tá desenrolado mano e vai agora e ele tá com um pouco de medo ainda mano que eu vai vir em crina mano vocês acham que não bagulho vai que vai vai agora hein para desenrolar mesmo em e aí 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 vai ter que sair um pouco da bike é rapaziada ele vai vindo aqui ó lá lá um pouco mais pra frente aí Manda aqui pra pegar um tic da hora Quase, hein? Eu achando que vai ser um pouco mais difícil Não, mas você já raspou uma, João Pegando a altura da bike, tá vindo na manha Certinho, mano Logo já vai mandar, ó Quase me atropelou agora, hein? Vai, desenrola Agora, agora Aê, moleque Conseguiu? Ah, agora Pegou a manha agora? Bora ver, mano, se pegou a manha ou foi sorte Mano, o bicho desenrolou, hein, mano O bagulho certinho Da hora é quando rasca o bagulho Dá um toquinho o bagulho Vai Aê, mano, agora foi top Tá poxa, mano Sai louco, o moleque tá desenrolado, hein? Tá evoluído, hein, mano? Tá poxa Pegou a manha já, já Segunda seguida Se mandar na terceira já era Se eu for agora, eu acho que eu peguei as manhas É, já era Pegou a manha Pegou a manha Tá mandando uma atrás da outra, já era, filho Esquece Esquece, filho Já era Aí, ó Vai mandar mais uma, quer ver? Pegou a manha de sair da bike e voltar ela Já era Aí, ó De novo, mano Tá poxa, desenrolou, hein? Costa aí, costa aí Bora ver O que ele acha É difícil? É No começo, né? No começo, é Depois que pegar a manha já era Depois que pegar a manha E aquele desafio de raspar aquele toquinho da garupa Vamos lá mostrar pro pessoal Pra ver se vai desenrolar E o grau E o grau K20 Mandou? Aí, ó Lógico que vai Rapaziada Só se liga como tá a garupa dele, mano Ó A garupa dele geralmente é assim, ó Vem Faz a volta E ele de tanto raspar Quebrou a lateral da garupa E só tá com esse toquinho, mano E aí Será que você consegue raspar? Mandar mandando o bagulho Não consigo, né? Ó Aqui tá um pouco raspada já, ó Será que você consegue raspar só esse toquinho? Ou não? Não consigo Bora ver se você é desenrolado Vai mandar aqui ou lá embaixo? Aqui primeiro Depois vai pra lá Fechou então Bora ver Vai, manda mandar naquela Toma O moleque é ruim mesmo, mano Aí mandou, hein? Ah, poxa Vem ele de novo Mano, o moleque é desenrolado no grau Toma Já tá saindo de carinha, ó Já tá saindo de carinha, ó Dá aqui até ali, ó Vai acabar com a garupa Sem dó Hoje acaba, será? Sei não, hein Tem garupa pra caramba pra comer Mas vai mandar mandando ou não? Vai mandar mandando Lá vem ele Vai mandar mandando, ó Toma Manda mandando Tá, poxa Vai redeiro, né Bagui? Ó Vai de cima até aqui Cadê a garupa? Como tá? Chorou Tá quente, né? Aí, agora tá Tá indo reta Olha o cheiro de queimado Bagui Queimou o marido aí Tá, poxa Viu lá de cima Então, rapaziada Vai ser esse vídeo por aqui Mano, se você for novo Já se inscreve no canal Deixa aquele like bacana Pra tá fortalecendo o nosso trampo Então tamo junto E é nóis Tchau